Fortis Eric aqui, tô aqui na minha live hoje E tamo assistindo, velho É... A Champions Q, beleza? Consegui permissão lá da Riot Pra conseguir assistir a Champions Q, pra poder dar Dar o famoso Expectate aqui, então Tô fazendo live aqui ao vivo, assistindo E hoje vamos ver, cara O Gault jogar, beleza? Ao lado Do outro Gault Do Gault do ocidente Ou é o Caps? E eu tô com o chat aqui, chat Quem é o maior jogador da história do ocidente? Capsule Perks Deixa eu dar uma arrumada aqui Pera aí Capsule Perks Ranger, ah o chat todo eu acho que é o Ranger Foi um teste aí pra ver BRTT Doublelift Mas vai ser da hora Vamos ver o Ranger jogando contra Deixa eu deixar a câmera direta assim Pra gente poder Ver Ver tudo que tá acontecendo Cara, o Wander jogando de LeBlanc top, velho LeBlanc top Maior é igual o Perks Melhor é igual o Caps Faz sentido Cara, mandando chat aqui Olha a presença do Ranger na lane, tá? Será que o Perks tem esse Oni? Vamos ver, né? Pô, essa câmera tá meio... Ai Olha o Ranger Olha o Ranger Olha o Ranger Como será que o Perk se sente jogando ao lado do Ranger? Tá dando labirintista essa câmera Tá meio, né? Ah, e tem um Carioca ali também, né, cara? Carioca e Netuno no outro time Nem falei, só falei do Goat, né? Carioca e Netuno contra o Ranger E o Perks Tem um Wander ali O resto acho que não tem ninguém muito famoso, né? Tem um comp também da Koi ali O comp é a The Carry, né, rapaziada? Ele tá jogando de suporte, né? Não é? Koi é o time Muito freca! Valeu aí, dois meses, pessoal Tamo junto aí Muito obrigado pelo sub aí Vai tá eternizado aí o sub aí Agora no vídeo do Mais aí Tamo junto aí God Muito obrigado Amanhã, live radinho de pila da Messai Assistindo, inclusive, hein? Quem quiser colar aí, ó Fila pra AD tá ruim É, mas eu comprei AD, né? Eu pô Ah, Ivana Essence também Muito obrigado pelo Prime Tamo junto, vambora God demais aí, rapaziada Ó, pera aí, pera aí Vão tentar daivar o Goat? Pega eles, Ranger Vai, vai Pau Toma, toma a palada do Nautilus Toma 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 Respeita o Ranger Ai Ai O Perkz tem esse one, rapaziada Ai Toma, no Ranger Toma, toma, toma É o Carioca ali Salve então, valeu aí Eita, olha Pop no Under Meu Deus Meu Deus Ih Errou a correntinha Já era, né? É o Goatilus Nossa, o Perkz quase morreu, velho Ai, a Popzinha matou a LeBlanc lá Aqui o Perkz vai morrer Flash X-Tack da Leona Morreu Achei que o Perkz não ia morrer por um segundo ali, velho Aqui Pagou pra eu fazer um Edge do MySports Aí sim, God Ai Até agora Até agora Até agora Só deu Só deu o Goatilus Ali embaixo, né? Protegendo no Dive ali Mano, o Netuno Tá jogando com o Comp Que é Provavelmente um dos melhores jogadores de botlane ali da Europa, né? Ano passado ele tava jogando muito bem É AD Mas beleza Ele deve entender muito de botlane o Comp O Ranger tá jogando com um cara De Elmasters, né? Se o Ranger ganhar a botlane dele O Ranger vai Se eu fosse o Ranger Eu ia zoar muito o Netuno Se ele ganhar essa botlane aqui Ele tá ganhando, tá? Pô, o Ranger tá destruindo o Comp Ali na No jogo Dá pra ver que o Comp É, eu elogiei o Comp E o cara se matou durante o elogio Tá ligado? Nem pro cara esperar o elogio acabar Pra se matar, né? Aqui o Kenny morreu também Nossa, o Kenny pegou o level 6 O Kenny sonhou com o mundo Onde ele ia virar adiute ali em cima dos dois E matar os dois Ele sonhou com esse mundo, tá ligado? Ó, ó o Goatlus Ó o Goatlus Não deu aqui, né? Aqui foi muito Mano, o Netuno tá que tá com essa Félix, hein? Que isso, Ranger? Ai Era bait Não, ele não deu auto-ataque Mas tá de boa Era bait Era bait Toma a gap do Goat Toma Era bait Ai, ai, ai Ai Ó o Netuno O Netuno tá jogando, hein? Essa troca de QA foi muito boa pro Netuno, tá? Pegou um shutdownzinho Né? A Wave tava legal ali Olha só O cara tá com 3 Q Mas o Netuno agora só tá uns 450 de gol de atrás, né? Jogou mal, né? É, o Netuno ali só chegou e foi pra cima Mas ter trocado a QA foi boa pra ele, né? A situação foi boa pra ele Se ele foi pra cima com a arma vermelha ali da Félix É isso aí, né? Pô, o jogo bom do Netuno foi o dele com o QA lá Ele destruiu, velho Carregou o QA Ai, ai Carioca tomando gap Carioca não fez muita coisa ainda no jogo, né? Não conseguiu aparecer Ele foi naquele bote lá Onde eles acabaram trocando o Q no Dive E foi ruim, né? Olha a popzinha Respeita meu pop, Carioca Olha a Blank do Wonder Não era pra ler 5 por pressão Ele não é assim que funciona também, né, rapaziada? Mas a Cassiopeia tá puxando o mid o tempo todo Né? Ele tem que tentar buscar umas paradas pra daivar, velho Igual ele foi bote Mas parece que o Carioca foi bote uma vez e... Desistiu, né? Que é o bote dos caras que pressiona ali, né? De varos e... É, a Leona tá jogando muito mal, né? A Leona se matou 3 vezes, velho É, e o top e o... O Under tá apanhando muito ali, né, velho? Pro Kennen E é muito difícil esse matchup contra Pop também, pro Lissin, tá? Mano, essa cam, eu vou ficar maluco Não sei se eu consigo mexer nisso, velho Não, não, pera aí Querem que bota a câmera no Ranger? É porque a gente vai perder as kills, pô Ó, pera aí, pera aí, pera aí Troca do Ranger O Varos tá carregando Ai O Varos tá afundando o Gault agora, hein? É que o Ranger vai morrer Foi de base, hein? Ai, ai, ai O Flash dele tava voltando em quanto tempo? Noooossa Não, não, pera aí, pera aí Deixa eu ver quanto tempo voltava o Flash dele Só ver isso aqui Nossa, 25, 24, 23 Ah, faltava muito tempo Faltava muito tempo NT, NT, NT No final, ele acabou perdendo o cronômetro de graça, né? É melhor ter só morrido Mas NT do Gault Cara, se ele tivesse Flash e Ignite Se ele tivesse conseguido dar um Dava pra ele ter tentado fazer uma playzinha ali, né? Mas não valia muito a pena, tá ligado? Eita, aqui a Pop jogou muito Nossa, Carioca é uma boa nessa aí, hein? Ih, ó o Varos chegando ali Meu Deus O que é isso? A Pop tá destruindo o jogo, pô O Varos tá quase ult dele, tá sem ult, né? Ó Por isso aí que o Gault foi realocado para a Coaching Staff Depois de um mês de CBLOL Não, que isso Respeita Ó Ó Hum Caraca jogou bem ali pra sair Então eles iam morrer os dois, tá? Hum Toma a Gap do Gault Toma, Comp Pega ele também, Ranger Vai pegar Pegou Nosso Deus, é o Netuno Meu Deus do céu Netuno e Carioca Mano, a Leone é horrível O Comp tá trolando Netuno tá tentando carregar o game, tá? Eu tô achando que se pá o Netuno vai carregar esse jogo aqui, velho Grandes chances do... Do Netuno carregar esse jogo aqui É Tem um Kennen, os caras não tem Exaust E tem um Yone também, né? Tipo assim, a entrada deles é... Se esse time... Se esse Kennen... É, o Kennen e o Yone entrando ali numa férias É muito difícil pra férias jogar esse game, né? Mas tem uma Cassiopeia ali também, né, cara? Tem que tomar cuidado Cassiopeia tá forte É, vocês vão matarem... Ó, 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 o Ranger, ó, Ranger Aqui, aqui Aqui deu o Gault Ó, aí É o Perks Nossa, aqui o Netuno não faz nada mesmo ali, ó Só toma Pô, pior que o Ranger tá destruindo no game, não tá, não? O Ranger tá destruindo esse game O Ranger é o melhor em campo, né, não? A Pop também, né? A Pop Não, a Pop tá... A Pop é o melhor em campo agora Mas o... Tá rolando um Super Gap Mas a Pop tá destruindo também, né? Leblanc é o Wander, né, cara? Campeão do Messias 2019 aí Pra vocês Jogando quanto Perks É, o Wander deve tá querendo jogar o WoW Deve tá com o Pente aberto lá Fazendo piadinha lá no jogo Irelia e Camille são boas contra Kennen O mesmo vale contra o Na É, Capitão Buggy Mas acho que eles pegaram o Kennen depois ali Ele blindou o Kennen, na real, né? Sei lá Não entendi muito se é Leblanc, não O cara tentou... Tentou... Tava tentando ver se funciona alguma coisa aí Não, o Ranger é o... É o Algoz do Comp É a segunda vez que ele tá ganhando o Comp Precisa muito Varo Os Varoz é forte, né, cara? Ele tem um Spike cedo ali Ele continua forte pra mim ainda, sabe? Nossa, eu vi esse Kennen lutando Achando... Tentando dar predict no pulo do Leblanc Hum... O ult do Perks Utei! Eita, que carioca tomou do Golt Que isso? O... O Varus tentou dar um predict ali no Lee Sin? Não entendi muito o que o Varus tentou fazer no Golt Acho que ele tentou pegar uma Félix mesmo, né? Acertar o Netuno Ó, as notificações estão atrapalhando muito aqui Acho que eu vou deixá-la pequenininha aqui Vou dar uma diminuída, né? Vou deixar aqui no cantinho aqui Vou deixar aqui embaixo, peraí Melhor, né? Cara, eu tô gostando do Ranger Support, hein? Quando o Soltana deu o furo, né? Do Ranger Support Eu já tinha falado que eu gostava da ideia Porque ele é um cara que tem voz no time Talvez ele vai conseguir fazer isso melhor Como suporte hoje Do que como jungle, tá ligado? Suporte geralmente é bom pra ser Às vezes o primeiro engage também, tá ligado? Depende do meta também, né? A questão mais é isso, né? Pode ter um meta shift bizarro E ele ficar meio perdido Mas até agora ele tá jogando bem É, não Pro Ranger, pô, cara Deve estar ajudando demais Pra ele evoluir, velho Ah, Varus Tá chocando a Wage aí, ó Ih, o Carioca errou Ok, tomou ali Mas tá de boa, né? O Ranger Tá economizando pink Tá com a pink ali na... Nossa, Cassiopeia Ó o Netuno Nossa, meu Deus Cadê, cadê o... Cadê o Aphelios? Cadê o Aphelios? Cadê o Yoni? Não, que isso, Perkz Perkz tá bêbado Meu Deus, velho Oh, se o Perkz jogasse... Que isso, Perkz? Se o Perkz dá... Espera um pouquinho pra dar aquele E ali O Perkz matava uns dois, três ali Com os caras vindo reto ali, cara Que isso? Givou o Goat ali o Perkz O Netuno jogou demais, né? O Netuno vai carregar esse jogo É, vai mesmo Vamos ver o Gold aqui, ó O Netuno tá com o mesmo Gold que o Aphelios, pô Quem tá com muito Gold? É, tá... São os três com mais Gold aqui Ai, ai, velho O Perkz ali agora me decepcionou, tá? Mas vamos matar... Esse cara agora Mas não vai ter nada pra poder cobrar essa morte também, né? Pô, os Benguetes estão com três Drakes Três Drakes, hein? Deixa eu botar aqui o time Dois minutos e meio Pro A1 do time do Ranger Netuno com o mesmo Gold que o Varus, gente Rapidão, foi mal Calma aí, chat Vocês entenderam o que eu quis falar O importante é isso Mano, esse game aí Tá parecendo a Flex do Mais Esportes, tá? Quando a gente joga a nossa Flex do Mais Esportes Lá nesse... É nesse nível de jogo aí, mais ou menos, ó Ô, o Perkz não tem o Ione, hein, velho O Perkz... Tô decepcionado com esse Ione do Perkz aí Pô, naquela play, mano Pior que esse joguinho tá bom, né, velho Esse joguinho tá ruim, não O Netuno jogando demais Só a Leona, né, velho A Leona e a Leblanc Quintaram o game, velho A Leona... A Leona... Acabou com o jogo do Carioca Acabou com o jogo do Netuno Mas o Netuno tá firme ali Querendo voltar pra partida, velho Essa Pop jogou muito O Varus fez um joguinho legal também O Gault é o Gault Ó, o Perkz Chocando o Ard, hein Ó o Comp Ih, Ih Chegou o Gault pra salvar Meu Deus, o Perkz saiu vivo disso O Ranger salvou o Perkz, velho Mano, o Perkz ia se matar Ah, tem um minuto ainda pro Drake Ele ia conseguir voltar Carioca salvou Eu não vi o Carioca chutou errado ali Capitão, só porque falaram aqui Deixa eu ver o que aconteceu aqui Que eu não vi Ah, o Carioca chutou ele pra cá, né Ah, gente Não, se o Carioca... O Carioca... Não tinha como o Carioca chutar pra cá também, né O Carioca... Ele deu... Ah O Carioca ia ter que dar Jump Ward, né Mas ele não tem Ward Não tinha, gente Não tinha, não tinha, não tinha Era só não chutar Não sei, né Chutar pra aqui não era ruim também, não Vou defender o Carioca aqui, pô Assim, o que eu achei O que eu achei O que eu achei que o Carioca podia ter esperado um tempinho Pra ele poder chutar junto com o Q, né Que ele dava Chaser com o Q, né Ele ia junto, né Ele matava, tá ligado? Esperava um segundinho Ele chutava com o Q Era melhor, tá ligado? Como tá o Gault de Nautilus É o Gault, né O Bluseira Destruindo Esse Nautilus do Ranger aí Vai ser Pick or Bank no CBLOL, pô Ih, vamos ver Mano, o Neto não vai destruir essa fight Olha os itens dele, tá Olha, o Blanc pokeou Ai, que isso Ranger Que isso Comp Meu Deus, que isso Varus Agora ficou igualzinho a Flex no mais Pop, calmou Mano, já falei, rapaziada A estratégia do Brasil é isso A gente vai pra lá Se a gente não consegue ficar bom igual os caras A gente vai jogar Eita, pera aí que o Perkz entrou aqui no Neto Não entrou mal, hein, Perkz Se matou aí, ó Neto não Perkz é o vivo Agora tem a entrada do Kenny Não tem Olha o Gault no flank Junto com o Varus Ai, flechada Hum, o Leblanc separou ali Não podia ter separado Pop lá em cima Nossa, a Pop pegou ali Pegou a Cassiopeia O Netuno tá ferrado agora, não? O que é isso, Perkz? Vai no Afelis, velho Não precisou, né Tinha um Kenny pra matar o Afelis Acabou o jogo Netuno refém nessa partida aí Se o... Como é que fala? Se a gente não consegue ficar melhor que eles A gente manda vários player BR Lá pra solo kill deles Pra eles ficarem jogando com os player BR Aí eles Que vão ficar ruim igual a gente, tá ligado? É a Cal, velho Esse aí foi o maior plano Foi o plano 500k da Riot BR, velho Já falei, só faltou mandar o Lord Sam Junto pro Bootcamp, tá ligado? É que o Carioca morreu Nós vamos fazer o Baron Free, né Carioca não tem... Eu gosto do Licin do Carioca, cara Eu gosto Mas o Licin do Carioca Ele é um Licin Meio diferente, assim, né O Carioca Ele gosta de fazer o Licin chato Tá ligado? Não é aquele Licin Mas ele errou o RQ, né Não, tá difícil Tá difícil elogiar o Carioca Nesse jogo aqui Mas eu gosto do Carioca Ele faz muito aquele Licin De beitaco-down, tá ligado? Me lembra Obviamente em suas devidas proporções, né Que eu vou comparar aqui Com um jogador que é muito melhor que o Carioca Mas me lembra o estilo de jogo de Licin Do SOFM, tá ligado? Obviamente em suas devidas proporções Mas o estilo de jogo Não, gente O estilo de jogo Pô, já assisti Assisti todos os games do Carioca Cenário Competitivo de Licin, tá ligado? Ele tem um estilo de jogo mais assim Não tô falando que ele joga igual, cara Pô, pelo amor de Deus Tô falando do estilo de jogo É, ué Você pode ter um estilo de jogo Igual o do Carioca Só que no CBLOL, né Acabou, né, rapaziada MVP? MVP acho que pop, né MVP 2, o Golt Justo O que vocês acham, chat? Ô, o Varo seminou 10 barra 4, né MVP foi o Golt Foda-se, a galera já Justo Justo não MVP Golt apenas Perks carregado nesse game, tá? Perks carregado O Canem jogou legal também, né Eu achei Eu achei o Canem meio carregado Eu achei o Perks bem carregado esse jogo Vou te ver